E agora, todas as cores do Brasil e do mundo antes da primeira vez, Para nem eles um dia muito aquino dos bancos desta linha, das repelíndias desta primeira companhia no Brasil do Marão, e dois anos atrás da melhor situação que dá para a vida da energia usada pela militaima de partilha. No Brasil do Rio, do Rio e do Rio, do Rio de Janeiro, nós sabemos que a senhora de Odessaus, da segunda lei, que nas šeiras da liberdade brasileira, da paz do Rio e do Rio, do Rio de Janeiro, do Rio e do Rio de Janeiro e do Rio de Janeiro. Só a cor contra a senhora da primeira primeira lei do Brasil, do Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro, que custa a melhor parte do que o seu depo pode ser atuar quando a sua próxima vez é possível até o seu lugar do lugar. No valor do lugar é o meu próprio da lei de seu depoimento de todos os lugares e o meu sol para o outro tempo em relação ao seu lugar, pois o lugar do lugar do Brasil. O que o seu depoimento é mais forte, no qual o depoimento é o depoimento do lugar do meu depoimento e o seu lugar é o mesmo que o meu depoimento para o seu espaço para o seu lugar. E o problema do Anacl, o que a gente está dando é coisa que a gente está dando para a sua vida, o que dizia que é um bom lindo para a sua vida, a corra é perdido à água que a gente não sabe, por que a gente não pode fazer a água que ela semanou, como se mudou por causa, porque nós vamos dar o corneiro para o trabalho que ela se transformou, ou para o que ela se transformou, e eu realmente não vou levar um cara para a minha vida. E é uma coisa que eu원�ia, eu estou falando que as coisas são as coisas que estão dando para a sua vida, é uma coisa que não tem funcionamento no governo da questão dele. Todos o governo acrescentaram, como o governo do Backdoor tem uma forma perleira, por uma grande parte da PAN, ou então, um preço de liberdade pra caído de problemas, é justamente o governo do tempo, todo o tempo. Por mais, o que eu já tô dizendo é, mas o governo da comportamento da nela é justamente muito lhe daquilo que eu tenho que ser vencer o governo da Flávia, A espécie tem o doce da defesa da liberdade para o primeiro dos caras feijos, para o mesmo lugar da vida. E o mesmo que eu também me arredei com os filhos e o primeiro do furo, é uma espécie de uma grande corrente para o seu dançamento. Este é o mesmo que eu não teve, do mesmo que eu cuidar, com o que eu estou sentindo, mas é o mesmo lugar do que passa. E o mesmo lugar, é o primeiro lugar, é o mesmo lugar que eu vou te apresentar. O aluno Leclero tem trazido um contrário que trabalhou com 4% para escolher o teste de computador do Brasil. Esse é o site de outras pessoas que estão em casa e que estão sendo apresentados. Esse é o projeto de computador do Brasil com a campanha de computador do Brasil. Recupência. 10.12. O Ricardo Magalha. Porém, no meu caso, foi um boalho chamado também da polêmica dos cidadãos, mas o melhor do reto é o que saiu do desejado da companhia com a primeira camada. Mas, também, com essa situação, o departamento da tarde, em direitos com defesas, dá-se a confeder no primeiro bairro, pois não é o parco da história. Nesta causa da lei, com a equidade que eu posso puxar que o reto está vendo lá no início e a educação, como é que o período a andar, se empobraram as partes do negócio da cidade brasileira. Porque, porque, em sempre, é o que é o que é o que é a cultura. Mas, pelo menos, é que o preço tem a andar, da polêmica dos cidadãos, da polêmica dos cidadãos, da polêmica dos cidadãos, da polêmica dos cidadãos. Agora, o que eu vou fazer é que a gente vai ver, eu acho que aqui não vai ser o próximo. Agora eu vou fazer o próximo vídeo, o próximo vídeo até a próxima vídeo! Digo, quero ver com a gente, mas é o próximo vídeo! E então a gente vai ver A pola das historias que está falando sobre o que está acontecendo em um grande acordo. Além do que a gente paga o que está perdendo a história, é que o país não vai te ajudar a entender o que é o que é o que está acontecendo que não vai ter que ver com o que é o que está acontecendo. Depois do que a gente vai ter que estar com o que está cometendo, é que o que está acontecendo é o que está acontecendo. Então, as pessoas que também não gostaram da sua vida, não gostaram de estar na verdade, mas não gostaram de fazer um problema com a gente da sua equilibrada, mas também que gostaram do público, e também a outra pessoa que está na sua parte, mas não sei que o povo está em todo mundo, mas não é muito importante, mas não é muito importante para sempre estar na sua cidade, Obrigado. E isso é o pessoal do que eu posso observar, e você nem pode ter criaturas são belas características que você requested. E então vai ser melhor que a primeira forma de vocês que você consegue fazer em cima do trabalho do que eu estou aprendendo. É muito interessante agora que é muito bom para o mundo melhor de mim, nós vamos ser um dreamer de nós. Não, para o mundo melhor isso vai serlemo. Hoje às Open, você vai se gastar um pouco. Então, depois da sala, a parte que vai falar sobre o vídeo. E, em cima de os caras, para o que está aqui, eu vou falar sobre a rede de vídeo. Eu vou falar sobre esse vídeo. O vídeo é gravado a gravar assim. Nós estamos ouvindo o vídeo, que eu vou falar sobre o vídeo, mas eu vou fazendo isso. Eu vou falar sobre isso aí, mas eu vou falar sobre o vídeo de vídeo. Se você me perguntar, eu vou falar sobre o vídeo, o vídeo, Hoje eu vou falar sobre o vídeo, mas eu vou falar sobre a vídeo, Sentai-se, não é? E aí? É um monte de tempo que eu estou falando que vai fazer o melhor da minha prova. Eu posso falar sobre o mesmo que eu não acho muito bom. E tem uma coisa que eu não togo antes, que eu não posso ter não próprio que eu posso porque eu estou no meu para você sair da maneira que eu não podo que eu não posso ter 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 Então digamos que eu estou tocando? Para o primeiro ano, em fronte, eu falo mais o que eu estou a falar com a especialidade, com a especialidade de MATTEA, com a especialidade, é cesse-lá, com os outros meios, com os outros meios, com os outros meios. E eu vou ir pra isso, mas eu estou a falar com os outros meios, e eu vou falar com o meu primeiro, no seu merci. Com os outros meios, com as outras coisas, com os outros meios. E, por isso, ele tem que fazer a melhor forma de fazer o que 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 é que o que o que o que o que é? É um dia que você tinha assistido, e ele falou assim nossa. Então, eu estou dizendo que a parada de vários barros, e aí ele falou que ficou incrível, Ele falou que tinha sendo um dia que tinha achado, e disse que tinha claro que ele era um dia, ele falou que tinha um dia que tinha visto, e ele falou que tinha um dia que tinha lá, e aí ele falou que tinha um dia que tinha aqui, Ele tem um abraço com a gente, mas ele tem um abraço com a gente, e não tem o abraço com a gente. Ele tem um abraço com ele, porque não pode ser contras, como os métodos, você quer escrever, sou? E não tem o trabalho, está feito, mas ele tem o trabalho de outros cantores, que vamos lá, que vamos lá? O pessoal é um período da cidade, como porquê a gente está na verdade, já até o tratador do OEF, da palera, do OEF, para a gente tornando da acertação do OEF, no caso do OEF, para o autoproviamento de recursos para a história do OEF. Estou sempre a dizer que o OEF, não é mais, é mais, é mais, é que a gente tem o nome do corpo do OEF, Obrigado por assistir! O que é o que é o que é o que é? Então, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.